Presidente dos internautas, aqui é o pastor Samaniego. Estaremos trabalhando este ano de 2022 no programa Evangelho de Cristo, como tem feito já há algum tempo que vocês têm acompanhado. Então, convocamos novamente, espero que estejam conosco, que estaremos realizando mensagens bíblicas, orações e cânticos evangélicos. Você seja abençoado grandemente e que este ano de 2022 seja o melhor ano da sua vida, da nossa vida, do nosso programa com Deus sob o comando. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Dilatos e internautas, Dilatos e internautas, louvamos a Deus por esta hora, porque inicia assim o trabalho do programa Evangelho de Cristo, em que apresentamos boas novas de salvação. Significado fundamental para que você possa observar e atentar que as boas novas é que têm levado muita gente aos pés do Senhor. E hoje nós convocamos, para que estejam conosco, nos estaremos apresentando uma mensagem que nos fala sobre o julgo de Jesus. E para você, meu dileto amigo e irmão, que a graça do Senhor esteja convosco. Vamos orar. Ó Deus, maravilhoso, Tua graça é que nos constrange a levarmos este Evangelho a toda criatura. Louvamos pelos povos que estão conosco interligados, por este Brasil grandioso, mas que precisa ser totalmente voltado para o Teu louvor. Que a Tua graça, Deus, possa estar em todas as casas, em todos os lares, dos Teus servos e amigos que estão interligados nesta hora. Tenho alcance também com os países que estão conosco, para que possam sentir o quanto prazer, o quanto alegria nos traz a bênção do Evangelho. da sua emissora, dos servos que trabalham conosco, temos o Robson, o Luiz, o Cláudio e o Paulo. Dando a graça sobre a vida deles, dando saúde e às suas famílias. Estenda, Senhor, nesta hora, uma bênção especial sobre os meus dois netos, que hoje completam mais um ano de vida, 26 anos de existência, e que estão distantes. Um em Ladário e outro lá em Belo Horizonte. Mas que a Tua graça estejam com eles, derramando a bênção especial de terem muita vida e vida abundante. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos falando sobre o tema Vinde a mim. É um convite. Vinde a mim. A Neste Pastor que está te convidado, vocês vão descobrir, através da Bíblia, quem é o pastor. Ela é chamada o Bom Pastor. Vamos ler em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, que nos fala desse convite, dessa sentença, e destas três palavras, que já produziram muitas bênçãos. Jesus dizendo, então, Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Deus abençoe. E vamos ver uma mensagem cantada. O melhor lugar do mundo. Com Rainer. Rainer. Enquanto nosso amigo Robson está preparando a música, nós queremos dizer sobre o tema Vinde a mim. Jesus que vos convida. É um pastor diferenciado. E para ele, não importa como você esteja, e venha, venha a ele de como você se encontrar. Muitas vezes nós, nós, como pessoas, queremos ter pessoas que estejam com perfil semelhante ao nosso. Pessoas idôneas, pessoas saradas, cultas, estudadas, mas, sobretudo, pessoas que possam também educadamente e educar pessoas. Então, esse talvez seja o perfil deste pastor que vos fala. mas o perfil que vamos falar é totalmente diferente. Por isso, vocês, meus amigos, minhas amigas, irmãs, nós queremos, nesta tarde, dizer que vocês são as pessoas, seja como for, pessoas que se encontram no fundo do poço ou lá no alto da pirâmide social. Porque Jesus está te convidando, vinde a mim. Vamos ouvir, então, uma mensagem cantada e após estaremos falando sobre essa sentença de Jesus. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza Onde qualquer ser humano gostaria de estar Mais de todos os lugares O mais bonito inspirador É onde fico em oração Junto aos pés do Salvador É ali onde a esperança Traz alívio ao sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador Sonhamos com casas que tenham conforto Talvez uma encosta com vista pro mar Mas as maravilhas não fazem sentido Se Cristo não está Em primeiro lugar Ao sentir a paz de Deus Do seu poder Amor profundo Eu posso estar Onde for Estou feliz Por me encontrar No melhor No melhor Lugar 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 Do mundo O melhor Lugar Lugar Do mundo É aos pés Do Salvador É ali onde a esperança Traz alívio ao sofredor É ali onde eu me encontro É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés Do Salvador É ali onde eu me encontro Com a fonte Com a fonte Do amor O melhor lugar Do mundo É aos pés Do Salvador Meus assói meus direitos Internautas O convite de Jesus É para que você esteja Exatamente Nesse lugar O melhor lugar Do mundo Mas esse é um pastor Especial Em que ele Garantiu e garante Um lugar Para você Falando comigo Então Dentro disso Meu amigo Essas três palavras Vim de a mim Iniciando Este Versículo De a sentença Ela já Impactou Milhões de pessoas Em mais Centenas De anos Dentro disso A novidade é Para você Que ainda não Buscou Não entendeu Que há Lugar especial Para você também Observem O convite de Jesus É para que você receba A graça e a bênção Da salvação Porque A palavra de Deus Nos diz Que todos Pecaram Destituídos Estão Da graça De Deus Nós Como pecadores Só podemos Receber Esta graça Através De Jesus E ela então Convida Vinde a mim E diz Eu sou caminho A verdade E a vida Ninguém Vinha ao pai Se não Por mim E essa Vida Que lhe oferece É uma vida Transformada Uma vida Em que você Está Com o passaporte Garantido Para a vida Eterna É crer em Jesus E aceitá-lo Como seu Senhor E Salvador Com isso A promessa De Cristo É que ele Te libertará Do jugo Do pecado Do fardo Do pecado E te dará Um jugo especial Que é o amor E a misericórdia Ele te dará também Um fardo especial Que é Estar nos braços Do Senhor Sendo Recebido Orientado Protegido Amparado Sobretudo Tendo discernimento Do Espírito Santo Do Senhor Que Jesus Cristo Deixou Para todos Aqueles Que creem No Seu nome Porque Lá em João 3 Dizesse Ele nos fala Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu Seu Filho Unigênito Para que Todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna E esta Vida eterna É a glória A bênção Especial Preparada Por Cristo Jesus Ele disse Eu vou Na casa De meu pai Há muitas Moradas E diante disso Ele Se ele Dissesse Vamos Preparar O lugar Mas ele Disse Já está Preparado O lugar Para você Na eternidade Então Isso tudo Nós vamos ver Que Jesus Cristo Ele nos quer Libertar Já nos libertou Através da sua ação Totalmente Voltada Para a humanidade Que estava indo Diretamente Para a perdição Mas agora Nós temos Apenas Que receber Esse presente De Deus Esse presente De Cristo E ele te convida Como você está Porque Já está Pronta A bênção Para você Os benesses Do paraíso Em que nos Coloca A palavra De Cristo Em suas promessas E nos livra Então Da segunda Morte Que é a separação Total De Deus Na vida espiritual Devemos ouvir Mais uma música E logo após Estaremos Falando Como acontece Isso A transformação Da sua vida Para as Bens especiais Fábio Fábio Horace Não quero interromper O teu silêncio Descansa Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai Não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa Se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu oxigênio Senhor Sem sua presença Minha fé Vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que venço o mar Da avição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Mensagem do Senhor Porque só Jesus Este convite Vindo a mim Nos fala a palavra Que é para todos Veja só como O versículo nos acrescenta Vindo a mim Todos os cristais Cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Veja então Acrescenta Todos os cansados E oprimidos Isso significa Que você Que nesta hora Está sendo Tendo a pressão Da depressão Outra Tristeza Ou mesmo Pensando Pensando em suicidagem Olha para a palavra De Cristo E ouça E atenda ao pedido Dele Vinde a mim Todos que estão Caçados e oprimidos Nesta tarde então Jesus continua Nos convidando Porque a palavra De Deus nos diz Que ele mesmo Garantiu Quando ele disse Eis que estou Confosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos E este pecado Da humanidade Nos tira a paz Este pecado Da humanidade Nos dá Uma carga Muito grande Porque tudo Que nós Queremos fazer De bem Não conseguimos Conseguimos fazer Porque temos Um inimigo De nossas almas Que nos Chama Nos convoca E se dermos Ouvidos Certamente Pereceremos E a liberdade Dada Pela palavra De Deus Para que nós Possamos viver Realmente livres É com Cristo Livres do pecado Muitos pensam Porque Estar no pecado Pode fazer tudo Vem a festa Orgias E coisas semelhantes Mas na realidade Estão escravizados Porque disso vem O narcotráfico Disso vem Tudo aquilo Que é prejudicial Ao corpo humano Vícios Versos vícios Mas diante da palavra De Deus A palavra de Cristo Ele diz Vinde a mim Vós Não importa Como você esteja Nesta hora O importante É você entender Que Cristo Ele veio Com a missão especial De te resgatar E tirar você Dessa condição Desumana O ser humano Não suporta É o julgo Do pecado Acho que Cristo Agora Com seu Sua ação Libertadora Com ação Abençoadora Nos liberta Por isso Ele disse Vinde a mim Vós que todos Que estáis cansados E oprimidos Porque Vindo a ele Ele é o único Quem realizou A obra Extraordinária De transformar A humanidade Que estava Totalmente Desorientada Desavisada Indo salariamente Para O lago de chamas Lago de fogo Mas agora Com Cristo Ele nos dá A condição Para que nós possamos Atravessar Essa nossa vida O limite Da nossa vida Aqui Com autoridade Como ele Assim o fez Ele Viveu Como ser humano Sofreu Todas as pressões E a grudas Da vida Foi Limpendiado Massacrado E sobretudo Açoitado Injustamente Falaram Coisas Mentirosas Contra ele Mas ele Venceu Porque a missão Dela era exatamente Vencer Essa morte Terrível Que o pecado Está levando Para o inferno Mas agora Temos plenas Comissões De crer Em Cristo Jesus Por isso ele diz Vinde a mim Todos nós Estais cansados E oprimidos Que eu vos Aleviarei Porque ele já São as promessas As promessas De Deus Que enviaria Um homem Nascido De mulher Jesus Cristo E que morreria Para nos libertar Porque só uma pessoa Inocente Sem pecado É que poderia cumprir Com a justiça Estabelecida Por Deus Que o homem Que pecar Esse morrerá O salário do pecado É a morte Mas agora Livres do pecado Nós temos vida E Jesus então disse Eu vim para Salvar o mundo Não vim para Condenar o mundo Então nós temos Vários exemplos De que ele agiu De forma Tão Grandiosa Para a salvação Para a libertação Seus milagres De vida De saúde Mas sobretudo De salvação É isso então Que hoje Nós pregadores Do evangelho Acrescentamos Com convicção E sobretudo Te chamando Pelo vinde De Jesus Para receber Dele Também Essa bênção Especial De onde está No paraíso De Deus Juntamente Com todos Aqueles Que aceitaram A Cristo Como Senhor E Salvador Jesus disse Sem mim Nada Podês fazer Isso significa Que Por mais esforços Que nós façamos Como seres humanos Procuramos Sermos Bons Doando Coisas Que satisfaçam Mata a fome E coisas semelhantes Somos Bênçãos Para muitos Mas isso Não é o suficiente Isso é bom Quando nós somos Estamos com Cristo Porque aí Nós garantimos Que Cristo Fez muito melhor Do que Do que Essas coisas Cristo deu vida Vida abundante Libertação E nos dá autoridade Através da sua palavra Para que possamos Falar Dessas Boas Bênçãos Bem-aventuranças Que ele Estabeleceu E deixou Com seus discípulos E agora Os discípulos Através da Bíblia Acrescentam Muitos Momentos Muitos momentos Fundamentais Em que Cristo Se revelou Como filho Filho De Deus Então meu amigo Jesus É O único E suficiente Salvador Ele é o verbo De Deus Ele é o cordeiro Que veio Para ser Imolado Em seu lugar Em meu lugar E agora Te convida Vinde a mim Todos vós Que estes cansados E oprimidos E eu Os aliviarei Dentro disso Nós não temos Outra Entidade Santo E coisas semelhantes Que nos possam Mudar Nos levar Para perto De Deus A não ser O próprio Cristo Jesus Porque ele É Deus Ele é filho De Deus Ele é o cordeiro De Deus E está pronto Agora Te convidando Venha Vinde a mim Receber de graça Tudo aquilo Que Deus Em Cristo Jesus Plantou Aqui na terra Nesta tarde Então Como você está Não importa Se você esteja No fundo do poço Não importa Que você esteja Em situação Difícil Mas Cristo Tem uma bênção Especial Ouça a palavra De Deus E vá Até uma igreja Evangelica E receba Também ali A porção Da palavra De Deus Que ela Tem O único Objetivo É transformar A você E a humanidade Toda O próprio Pastor Paulo Diz Porque eu não me envergonho Do evangelho De Cristo Pois é o poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Primeiro Do judeu E depois Do grego Isso significa Que hoje O evangelho Abrange A todos os povos Não apenas O povo Considerado Como o povo De Deus Mas nós Também Que somos Servos Do Senhor Somos também Adquiridos Por esse preço Grandioso Que foi o sacrifício E a morte De Cristo Na cruz Ninguém poderia pagar A não ser Jesus Cristo Então venha ouvir E acrescentar Na sua vida Essa porção Da palavra E viver Essa sentença Maravilhosa É de vir a Cristo E receber Vida A bondade Nós vamos ver Mais uma Música Estaremos Passando As várias partes Deste versículo Parte por parte Quando nós veremos O quão É grandioso Este versículo Porque ele traz Benção Uma benção Especial É te dar Vida abundante Salvação Eterna Vamos ver a música As vezes é mais fácil Reclamar da sorte Do que na adversidade Ser mais forte Querer subir Sem batalhar Pedir carinho Sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou De onde vem A luz de um cego Já cogitou Descer de cima Do seu ego Tem tanta gente Por aí Na exclusão Ainda sorri Tenho me perguntado Para ser feliz Do que é que o ser humano Necessita O que é que faz a vida Ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro Eu preciso Como é que se conquista O paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave Seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção Na realidade Porque não vê Como lição O exemplo De superação De tantas pessoas O tudo Às vezes Se confunde Com o nada Nos sobe e desce Da misteriosa escada E não tem como Calcular Não é possível Não é possível Planejar Não é estratégico Pra ser feliz O que é que o ser humano Necessita O que é que faz a vida Ser bonita O que é que faz a vida A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro Eu preciso Onde é que se conquista O que é que o ser humano 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 O quanto de dinheiro Eu preciso Como é que se conquista O paraíso O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Deus é a resposta Para todas as perguntas Veja bem Meu direto amigo Irmão Internautas Que esta maravilhosa Mensagem Encantada Nos diz claramente O que pode Transformar A nossa vida O que nós podemos Achar Bonito Aqui neste mundo É só A transformação Do nosso eu E sermos Em Cristo Jesus Benços Para a humanidade E Jesus então Continuou Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E oprimidos E eu vos Aliviarei E diz mais Recebei De mim Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrareis Descanso Para vassal Tomai sobre vós Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração Então Jesus Então Jesus Chama A você Como tem Chamado a nós Vinde a mim Para nos dar Benção tal Que ninguém Outro pode dar Nenhuma entidade Nenhuma Autoridade Que se julga De Deus De Deus Pode te dar É só Jesus Porque Jesus Sempre foi amigo Também Nós observamos Vários Momentos De Jesus Por exemplo Quando ele Estava na casa De Simão E ali foi Uma mulher Que se prostrou As pés De Jesus Lavou Os pés De Jesus Com lágrimas E enxugou Os pés Com Os seus cabelos E Simão Então Pensando Assim Arrasoava Consigo mesmo Se esse homem Fosse profeta Ele saberia Quem é Essa mulher Que está Ali Prestando Esse culto A ele É uma Pecadora Jesus Que é Que leu Os pensamentos Que conhece Os nossos pensamentos Disse a Simão Simão Conheço Essa mulher Eu sei Que ela é uma Pecadora Mas você Não prestou Os serviços Protocolos Não comprou Com o protocolo Que todos os visitantes Chegam Em casa São lavados Os pés E ela Fez isso Porque ela Me amou Então meu Dileto Internauta O protocolo Desta tarde Jesus Está dizendo A você Vim de mim Recebei Recebei Descanso Para vossas almas E sobretudo E sobretudo Terás O alívio De seu julgo Que é o pecado E troca Pelo julgo De Jesus Que a bênção Que a vida Eterna Que a salvação Que o amor Que a misericórdia Que a bondade Que a alegria De viver Que a sobretudo Receber Como herança Aqui ainda Na terra O id De dele E de por todo mundo E pregar Evangelho A toda criatura A alegria De você Pregar A mensagem Que o Espírito Coloca em seus Corações Sua mente Para que as pessoas Possam descobrir Que A vida Abundante Não é esta aqui Você pode ter A maior riqueza Do mundo aqui Pode ter Casa bonita Carros E outras coisas Semelhantes Mas um dia Você irá Estar perante Deus Nu Como você Nasceu Irá sem levar Nada Porque essa terra Não tem As riquezas Dessa terra Não compram A salvação Que é um tesouro Muito Maior Pago Com a vida De próprio Deus Próprio Cristo E que agora Em função Em função Da sua alma Que é preciosíssima Para Deus A sua alma Vale mais Do que todos Os tesouros Desta terra É mais precioso Que o ouro Que a prata Que o diamante E por isso Jesus Veio E pagou Um preço Tão Estorcante Que é dado Pelo pecado Que a morte Terrível Mas Jesus Agora Nos libertou Crendo Em Cristo Jesus A benção Especial É você Receber A salvação A vida Eterna E transformar Já aqui Na terra Em bençãos Benção Para a família Benção Para os amigos Benção Para a sociedade Porque nós Sabemos O quanto É difícil Viver Numa sociedade Corrupta Viver Num ambiente De guerras Como tem acontecido Num ambiente De Totalmente De famílias Destroçadas Desentendimentos Onde não há paz Não há alegria Mas com Cristo Transforma A sua vida Já aqui Na terra Você passa A ser aquela Pessoa Que vai Ser o elo De transformação Porque você tem Cristo Você tem Espírito Santo Do Senhor Que passa a entender Que vocês Querem paz Viva em paz Não promovam A guerra Se você quer A alegria Não promovam A tristeza Busque Ser uma pessoa Alegre Se você quer A felicidade Não somente Uma palavra Mas um viver Fundamental O que uma felicidade É composta É de amor Alegria Benção Comunhão Companheirismo E sobretudo Fidelidade Então meu Direto Internauta A graça Nesse Vinde De Jesus Ela é doada Para que você Possa sentir O quanto Jesus É seu amigo Como ele foi Amigo Companheiros De todos Não somente De autoridades Não somente De pessoas Que tinham Algum bem Mas de todos Os pecadores Os pobres Os miseráveis Dos doentes E ele praticava A bênção Da cura Nós temos Muitos exemplos Na Bíblia Demonstra claramente Que ele era um Excelente amigo Mas ele Queria Apenas Demonstrar Que a missão dele É a missão Que nós Precisamos Colher Adquirir Participar Porque é uma missão De paz Uma missão De bênção Uma missão De prosperidade Na vida Espiritual Que um dia Estaremos No paraíso Do Senhor Já Com o nosso Lugar especial Preparado O apóstolo Paulo nos fala Em 2 Coríntios Se um dia Esta casa Nosso corpo Baixar Cair Nós temos Um edifício Para tratar Construído nos céus Para que nós Possamos assim Viver Um grande Desenso Meu dileto Amigo Então Jesus Disse àquela mulher Os seus pecados Estão perdoados Os seus pecados Estão perdoados Ela Jamais Demonstrou Claramente Que ela Amou a Cristo Ela praticou Um ato Que mais tarde Jesus Recebera Antecipadamente Todo aquele Protocolo Após a sua morte Porque ele Porque ele não Teve tempo Porque morreu Na sexta-feira Foi enterrado Rapidamente Mas ele já Estava ungido Pelo Um guento Maravilhoso Um perfume Precioso Precioso Daquela mulher Pecadora Como Simão Assim pensar Mas que ela Fora resgatada Pela benção De ter Diante de Cristo Revelado Todo o seu amor Toda a aceitação Daquele Grandioso Deus Que é Jesus Cristo Então venha Vinde a mim Todos vós Que está descansado E aprimido Então para todos Não importa o que você seja Se você é um mendigo Se você Está no fundo do poço Você está no alto Da sociedade Presidente Governador Deputados Aprender De Cristo É realmente Aprender A mudar A si Para que possa Também Levar A sociedade Benções E transforme A sociedade Vamos ouvir mais uma música E após nós estaremos Prosseguindo Neste versículo Maravilhoso Não importa quem você é Não importa o que você vê Jesus Jesus conhece o seu interior Também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Tentando acertar Mas a tristeza E o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é Não importa o que você fez Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior Também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza E o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Então meu diretor internauta Nós temos uma passagem muito importante Porque Cristo me demonstrou Toda uma ação dele De que o julgo dele é suave Veja só em João capítulo 8 versículo De 3 em diante Quando nos fala E os escribas e fariseus Trouxeram uma mulher Apanhada em adultério E a pondo-a no meio Disseram Mestre Essa mulher foi apanhada Em ato adulterando E na lei Nos manda Na lei nos manda Moisés Que ela seja apedrejada Suposto o que dizem Isso diziam eles Tentando Tentando Jesus Para que tivesse Tivesse de que o acusar Mas Jesus inclinando-se Escrevia Com o dedo na terra E como insistisse Perguntando-lhe Indeitou-se E disse-lhes Aquele que dentre vós Está sem pecado Seja O primeiro Que atire pedra Nesta mulher Contra ela Me serve bem Meu dileto internauta A graça de Deus Ela é tão maravilhosa Porque ela veio Para salvar Para libertar A lei veio Para matar Na lei estava escrito Adulterou É apedrejado Mas Jesus A ação dele Convinde dele Ele veio buscar a você Para salvar Ele veio buscar a mulher O homem Como estiver Para salvar E assim Aqueles Escrevos Fariseus Que eram Os detentores Do conhecimento Da lei Doutores Vieram com essa Mulher Para ver O que Jesus Iria falar Ele iria cumprir A lei Mandar cumprir Aquela lei Absurda Certamente Que muitos Fariam Você Se fosse Colocado Diante daquela lei O que faria Mas Jesus Com a sua misericórdia Com a sua bondade A sua misericórdia A sua misericórdia Mas ele ensinava Como fazer É tê-lo Sempre Como senhor e salvador Porque ele Dava todo o ensinamento Como nós temos na bíblia É só ler E observar E ver os passos De Jesus O que ele fazia Ele era amigo Irmão E sobretudo Benção para todos Doutor Ele curava Mas porque ele Detinha Todo o poder E agora Muito mais Porque ele é Todo o poder Está sobre Jesus Cristo Observe então Que Perguntaram O que fazer Com aquela mulher Ele disse Quem não tem pecado Que atire A primeira pedra Ah meu amigo Muitos peço Que não são pecadores Mas basta Uma ação Para entender O que Cristo Está ensinando Nós somos Libertados Do pecado Quando atendemos A esse vinde De Jesus Porque ele É o poder De Deus Para transformar A nossa vida Ele disse Sem mim Nada podeis fazer Então meu amigo A palavra de Deus Nos acrescenta Muito mais Nesse versículo E recebei de mim Benços A alívio A cura A libertação Para o seu Momento De aflição Mas uma cura Muito maior Para a sua alma Livre do pecado De apresentar-se Diante de Deus Já Liberto Daquele pecado Que estava Te afastando Te afastando Te afastando Da presença De Deus Aqui nós temos A oportunidade De buscar Deus Que Deus Estejamos Cada vez mais Próximo De Deus A presença De Deus Em oração Em comunhão Na leitura Bíblica Nos cantos De louvores Mas depois Que passarmos Para a eternidade O que nós Fizemos aqui Particularmente Principalmente Ao aceitar Cristo Como salvador Nós temos Nosso salvo Conduto O próprio Cristo Estará Lá Esperando Lá Para isso Ele mesmo Disse Lá no Apocalipse Vinde a mim Todos os bons Que estáis cansados E eu pedido Que eu vos alivarei Esse é nesse sentido Mas Quando chegais Ele falou Vinde Benditos De meu Pai E recebei Por herança Tudo aquilo Que vos está Preparado Desde a fundação Do mundo Então Meu amigo Não importa O que você Esteja fazendo Agora Aceita a Cristo Que o Espírito Do Senhor Te dar o poder E a graça De você Se libertar Dessas Aflições Você se libertar Desses vícios Se libertar Sobretudo Da ação Criminosa Do diabo Em sua vida Da ação Pecaminosa Que Ele quer Que você Pratique Porque assim Você estará Cada vez mais Se afastando De um Deus Que quer Junto A Ele E por isso Ele insiste E convida E chama E mandou Seu Filho Jesus Para que pudesse Assim nos dar Condições Para que nós Pudéssemos também Gloriar ao Senhor Louvar a Deus Agradecer a Deus E cantar louvores Embora nós sejamos humanos Nós temos O Espírito Do Senhor E conosco Estabelece Toda a comunhão E nós Para que nós Temos força Para superar E vencer As artimanhas Do inimigo De nossas almas Livrar da corrupção Livrar De Muitos Muitos momentos Que nos concede O inimigo Para que nós Pratiquemos O pecado Mas Jesus então Disse a mulher Onde estão Aquelas pessoas Que te acusavam Onde estão Os teus acusadores Respondeu ela Ninguém Senhor Disse-lhe Jesus Se ninguém Te condenou Nem eu Tampouco Te condeno Vai E não peques Mais Não peques Mais Porque Jesus Ali Libertou Daquela situação Que ela Estava Perigosa Perigosíssima Perante a lei Mas sobretudo A graça De Deus Ela pôde Assim Viver E viver Uma benção Especial Dada Para o próprio Jesus Cristo Você é esse Convidado dele Ele continua Convidando Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E deprimidos E eu vos Aleviarei Nós vamos Ouvir mais uma música E vamos Assim Fechando esses versículos A sentença de Cristo Mas no sentido De te dar As condições Que o próprio Cristo Nos coloca Para que você Possa observar Que você Também É um convidado Você também recebe O convite de Deus De Cristo Vinde a mim Para que tenha Atenção Então Todas Bem-aventuranças Que a palavra de Deus Nos promete Vamos ouvir outra música Logo após estaremos Mestre Eu preciso de um milagre Transforma minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estou tentando Sepultar Minha alegria Tentando ver Meus sonhos Cancelados Lázaro Ouviu a sua voz Quando aquela pedra Removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre Não há outro Que possa fazer Aquilo que sou Teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto De um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus Que me ergue para vencer Senhor de tudo em mim Já ouço tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Então, diretos internautas Observamos Que essa música nos fala Sobre a ressurreição de Lázaro Também Observamos ali A ação de Jesus A sua palavra Mãs e agradável E que ele Faz Uma promessa ali A Marta e Maria A casa em Betânia Que ele sempre passava E o fundamental Disso tudo É que ele fez Para a glória de Deus Ele Não glorificava a si mesmo Mas para a glória de Deus Então Marta e Maria Tenham suas dúvidas Quando Jesus chegou Lázaro já tinha Morrido há quatro dias Estava sepultado Há quatro dias Marta então Falou Senhor Queria dizer Que se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Mas lembramos que Jesus falou Ele vive Ele vive Mas como? Não te disse Que se creres Verás a glória de Deus Marta então Certamente no final dos tempos Veremos a glória de Deus Jesus falou Se creres Verás agora Verás agora Então Foram lá Para A sepultura E Jesus fala assim No versículo De João João capítulo 11 Versículo 39 Disse Jesus Tirai a pedra Marta irmã Do defunto Disse-lhe Senhor Já cheira mal Porque é já De quatro dias Disse-lhe Jesus Não tei dito Se creres Verás a glória de Deus Tiraram-pois a pedra E Jesus Levantando os olhos Para o céu Disse Pai Graças te dou Por me Por me Por me haveres ouvido Eu bem sei Que sempre me ouves Mas eu disse isto Por causa da multidão Que está em redor Para que creiam Que tu me enviaste E tendo dito isto Chamou com grande voz Lázaro Sai para fora E o defunto saiu Tendo as mãos Seus pés ligados Com faixas E o seu rosto Envolto Num lenço Disse-lhe Jesus Desligai-o E deixai-o Ir Mas sabe bem Que essa ação de Cristo De forma tão contundente Perante uma multidão Em que ele ressuscitou Lázaro Ele disse também Que após a sua morte De Cristo Ele iria ressuscitar Ao terceiro dia Ressuscitaria Porque Ninguém tem mais poder E muito menos A morte de segurar Jesus Pelo Espírito de Deus Que morava Que é detentor Da vida dele E assim ele prometeu A nós também Que um dia Nós iremos Ressuscitar Quando estivermos Em Cristo E ele voltar Disser Por seu nome Você irá Ressuscitar Essa graça Maravilhosa Está nesse Vinde de Jesus Vinde a mim Vinde a mim É o convite Nesta tarde Para que você também Possa Sentir Veja na Bíblia Quantos exemplos mais Jesus praticou Porque ele veio Com essa missão De nos ensinar E dizer ao mundo Para creio Em Cristo Jesus Porque somente ele É o poder de Deus Para a transformação Da vida Humana Ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim E diz mais Aquele que crer em mim Ainda que esteja morto Viverá Você crê? Então venha a Cristo Vá a uma igreja evangélica Amanhã Um domingo E poderá assim você Confessar Ir à frente Quando convidarem Para que possam sentir Esta graça maravilhosa E pertencer Ao reino de Deus Nós Queremos agradecer A muitos Que tem compartilhado Conosco Nesta tarde Nós temos Abubacá Muzi Lá do Níger Obrigado Pastor Que Deus continue Abençoando a sua vida De todas as crianças Que você tem aí Ensinado Pastor Sérgio Muita assembleia Em Moçambique Mais 41 A 41 jovens Estão assistindo Nesta hora Deus continue Abençoando a vida De vocês Temos a Babi Sander De Pedra de Guaratiba Deus abençoe Babi Está convidado A vir cantar Aqui Nosso programa A Solange Nunes De Pedra de Guaratiba Que é a mãe Da Babi Muita chuva aqui Pastor Samaneco Aqui também Já teve Um momento de chuva Mas agora É só a benção A Beto Sabá Também Missionária De Nova Iguaçu Graça e paz Obrigado Minha irmã Continue firme No Senhor Ângela Maria De Mato Grosso E Maria Mellet Deus abençoe Esse estado De Mato Grosso Conheço Algumas cidades De Mato Grosso Cuiabá Rondonópolis E outras cidades Em lá próximo E conheço também Mato Grosso do Sul Já estivemos lá Também Trabalhando Deus abençoe Minha mãe E haja grandiosa Benção Sobre todos aí A comunidade cristã De Recife Pernambuco Artur Pedro Paulo Cleia Maria Terezinha João Paulo Graça e paz Deus abençoe Continue aí Espalhando Essas bênçãos Compartilhando Essa benção Especial Desse convite Desta tarde Para vocês Para todos Paulo César Rabelo Seropédica Excelente programa Aí Obrigado Paulo César Nosso companheiro De emissora E Deus Que Deus continue Abençoando a você E sua família E seja um profícuo Trabalhador Nessa emissora Como tem sido Sempre Deus abençoe Você e sua família Tem o Cláudio Barbosa De Jardim América E nonata E diz Sobe muito aqui É o Cláudio Também Mandamos as bênçãos Oramos por você E sua família Seja também um servo Poderoso na palavra Aline Melo Centro do Rio Grande abraço Pastor Samanego Obrigado Minha irmã E Deus continue Abençoando Derrame essa graça Maravilhosa Sobre sua vida E você Cada vez mais Dedicada Ao trabalho Do Senhor Tem o Coronel Carlos Alves Da Tijuca Pastor Samanego Palavra Sábia A palavra de Deus Ela é Poderosa E se sabe Em todos os momentos Por isso nós Insistimos Conclamamos a todos Para Ouvir e vir Pelo Vinde de Jesus Nós vamos orar Agradecendo a Deus As bênçãos De podermos juntos Compartilhar A palavra do Senhor E o Espírito do Senhor Possam sim Tocar em seu coração De forma que você Tenha o discernimento A palavra de Deus Nos diz Que o Espírito Que nos conserve Discernimento Do pecado Da justiça E do juízo E o momento então É fundamental Para que você hoje Agora Receba Cristo Em seu coração Vamos orar Ó Deus Grandioso Nós te louvamos Por muitas vidas Estão atentas A tua palavra Te agradecemos Pelos compartilhamentos Mas ó Deus Que o teu amor A tua graça Teu misericórdia Mas sobretudo As bênçãos A tua bênçãos E a tua bênçãos Recaiam sobre todos Que estão conosco Compartilhando Tanto no Brasil Quanto em outros países Que têm Estar conosco Interligados Bençoe a senhora Emissora Todos os seus Trabalhadores Profissionais Competentes Que haja saúde Haja paz Haja alegria Mas sobretudo A tua bênção especial Todos sintam A necessidade De ter Cristo Como Senhor e Salvador E transformar Nessa emissora Como ela é Muito maior Em versos Derramatão Que o amor De Deus O Pai A graça Salvadora De Cristo Jesus O Filho E as consolações Do Espírito Santo Do Senhor Posso estar Com todo o povo De Deus Espalhado Sobre a face Da terra Em particular Com esta emissora Hoje E eternamente Amém Deus abençoe E até sábado Em nome de Jesus Deus abençoe Tem pra te dar Saber Saber Que em qualquer segundo Tudo pode mudar Yeah Fazer Sem esperar nada Em troca Correr Sem se desviar Da rota Acreditar No sorriso E não se dar Por vencido Querer 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 Mudar o mundo Ao seu redor Saber 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 Que muda por dentro Pode ser o melhor Yeah Fazer 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 Sem esperar Nada Em troca Vencer Vencer É recomeçar Quando o sol Chega Quando o céu Se abrir Saiba Aqui Estarei Aqui Aqui Vamos amar No presente Vamos cuidar Mais da gente Vamos pensar Diferente Porque Daqui Só se leva O amor Daqui Só se leva O amor Daqui Só se leva O amor Oh Ó Ó Olá É Ó Ó Ó